Música Dentro cultural, capoeira baiana, tem roda de mandingueu, esse que o pirimbal chama? Dentro cultural, capoeira baiana, tem roda de mandingueu, esse que o pirimbal chama? Mas a charangata é formada, onde a quadra de citar? Corrigo bem entorado, fala de defesa e ataque, princípios e tradições nós devemos preservar. Dentro cultural, capoeira baiana, tem roda de mandingueu, esse que o pirimbal chama? Dentro cultural, capoeira baiana, tem roda de mandingueu, esse que o pirimbal chama? Mas vai lá minha Bahia, terra da capoeira. Tchau, tchau.